Oi, Vitalita Oi, Vitalita Vem pra mim, eu quero você Oi, Vitalita Oi, Vitalita Vem pra mim, eu quero você Oi, Vitalita Oi, Vitalita Come and let me love you Don't say no, it's paradise We're young and free together Don't say no, close your eyes If you like what you see, come on, give me that rumba It's hot, but we'll always stay cold in the summer And everyone feels it from Chile to Cuba The rhythm, the moonlight, take it and stop Oi, Vitalita Vem pra mim, eu quero você V Vitalita Vem pra mim, eu quero você Oi, Vitalita Vem pra mim, eu quero você V Vitalita Vem pra mim, eu quero você Oi, Vitalita V становится Vem pra mim, eu quero você Vem pra mim, eu quero você Vem pra mim, eu quero você Vem pra mim